Essa é uma corajosa indústria. Esse aqui é o não menos corajoso empreendedor. Ele tem uma fabulosa ideia de contratar um novo funcionário. Então, ele resolve que esse funcionário, a valor de mercado, vai estar recebendo mil reais por mês. Antônio vai ser o novo funcionário da empresa. Mas, antes que Antônio consiga receber o seu novo emprego, entra uma figura nova do nosso querido e amado governo, que não permite que Antônio seja contratado se o seu patrão não lhe entregar outros mil reais de impostos. E o patrão vai lá e, não tem alternativa, acaba entregando. Então, você tem mil reais com Antônio e os outros mil reais com o nosso querido governo. Então, Antônio, quando chega com seu salário no mercado para fazer compra, ele encontra uma nova carga tributária, que gira em torno de 35%. Então, aquele sujeito que antes já tinha recebido, muito alegre e feliz, mil reais de encargos trabalhistas, vai receber mais 350 reais do dinheiro de Antônio, mais íncima conta do governo. Então, essa carga tributária deixa para Antônio apenas 650 reais daquilo que anteriormente o patrão estava disposto a pagar por ele, que era 2 mil reais. Ou seja, ele fica com 650 reais e o governo, malandramente, ficou com 1.350 reais, elevando a carga tributária para 65%. Lembrando que esse governo ineficiente depois ainda vai cobrar outras coisas nossas. Nós vamos pagar indiretamente plano de saúde, seguro de carro, escola para os filhos, porque o governo não consegue prover saúde, segurança nem educação.